Olá pessoal, mais uma vez aqui. Hoje eu vou estar trazendo uma dica muito rápida aqui de leitura, que é sobre esse livro aqui, o Fundamento Filosófico da Educação, que é um livro que parte da reflexão qual seria a importância da filosofia na atualidade, também qual seria a importância da filosofia dentro do cenário educativo. E a partir daí ele vai abordando temas aí, mostrando um pouquinho do pensamento grego, do pensamento medieval, também do pensamento moderno, e aí parte também um pouquinho para a filosofia pós-cântica. E vou mostrando tudo isso aí também, uma discussão interessante, o que é a filosofia, o que é a verdade, trazendo aí desde os gregos até bem próximo a nós aqui. Esse livro também aborda questões como, por exemplo, você pegar o naturalismo, fala também sobre o positivismo, sobre o materialismo dialético também, e dentro disso aí ele vai falando também em outros temas filosóficos, por exemplo, fenomenologia, estruturalismo, existencialismo, todos esses temas aí. E o interessante dele também é que ele traz uma abordagem assim, o que cada pensador, em cada um desses períodos, o que cada pensador achava da educação, qual seria o conceito de educação para cada um desses pensadores. É um livro de 180 páginas, essa aqui é uma edição de 2012, que terminei comprando até por acaso, depois vou estar explicando isso aqui. E para quem é concurseiro, para quem está estudando por concurso, ou para quem quer pegar uma noção desses temas mais da filosofia da educação, bem mais rápido, esse livro é muito indicado. Na verdade, eu estava procurando um livro de outro autor, chamado Celso Vasconcelos, e terminei encontrando esse livro aqui por acaso, aí comprei e terminei gostando, porque não é um livro exaustivo, né, ele discute os temas assim, de forma bem clara mesmo, direta. Então fica aí a dica, não vou nem deixar onde eu comprei, porque não estou sendo pago para isso, apenas mostrar que o livro é bem interessante, aborda os temas de forma assim, bem clara, bem direta, vai direto ao ponto. E aí se você gostou, depois talvez você tenha visto já esse livro em algum lugar aí por aí, e até não quis comprar, mas isso aqui é uma opinião muito pessoal, né, eu vou estar gravando outros vídeos também, comentando sobre outros livros também, assim, dando a minha opinião, não é nada assim muito acadêmico, mas dando a opinião que eu achei do texto, da letra, da linguagem, assim, se achei legal ou não, a abordagem como ele fez. Ok? Então fica aí a dica, Fundamentos Filosóficos da Educação, para fortalecer mais o seu conhecimento nessa área. Bom, se você gostou do vídeo, faça isso, inscreva-se no nosso canal, vai estar ajudando muito o crescimento do canal também. Dê um joinha no vídeo, isso aí ajuda muito o vídeo a subir na busca. Compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário aí embaixo aí. E até a próxima. Valeu!